E aí, meu garibinha, mais uma vez eu quero fazer um vídeo pra vocês, garibinha, acabamos de chegar aqui no sítio, né, graças a Deus já alimentamos os bichos, ó, tem uma cabra bem aqui perto de mim, mais tarde eu vou aplicar A.D.A. naquela, no bode também, ele tá com a pata machucada, né, vou aplicar um D.A. pra poder fortalecer ele, né, as vitaminas dele, né, comprei um A.D.A. injetável, e nós temos um A.D.A. em pó, eu vou acompanhar o vídeo até o final aí, galera, pra vocês não perder nenhuma dica aí, vocês que acompanham o canal aí, tá sempre acompanhando nós aí, deixe seu like, compartilhe com os amigos, mas tá no canal 10 10 mil inscritos, e vamos seguir pro vídeo aí pra vocês verem aí, é, nossa criação aqui no sítio, né, segue nós aí. Criação aí, maravilha, coloquei o bode pra pastar do outro lado, né, vou cortar um pouquinho dessa grama aqui, aí os patos, carneiro, aquele bode ele tá um pouco magro, ele tá se adaptando, né, aqui, emagreceu um pouco, né, então nós deixei uma ração balanceada pra ele, deixei ele pastando um pouco ali, ó, deixei ele pastando um pouco ali, né, comendo um pouco do da grama, já servei uma porção aqui pros porcos, hoje eu trouxe uma lavagem de tomate, umas coisas pra ele, já tô jogando um tomate aqui do estado de carro, entendeu, ó lá, os tomate ali pra ele, ó, a macia, essa tomate joga aqui dentro, que ele come, ó, entendeu, umas coisinhas pra ele esconder, ó lá, ele tá comendo um tomate com a macia, ó, ó, tá vendo aí, ó, umas tranqueiras pra, tranqueiras pra ele, enchi o laguinho dos patos, graças a Deus, sozinho, querendo abrir aqui em Jiquitiba, o céu também dobrado hoje, já enchi a água das cabras, serviu umas ração aí, maravilha, graças a Deus, né, ó, o, e o bode pastando, deixa ele pastar, né, recuperar o peso dele, que tá com peso pouco, né, pouco, pouco peso, servir uma ração balanceada com ADE, ADE em pó pra ele, com aquele pote, né, fora de trigo, com ADE, ADE em pó pra ele comer, aí, ó, deixa ele se servir aí, né, servir de boaça, né, tranquilo e calmo, tem um ADE em pó com milho, olha aí nosso bodinho aí, ó, só alimentando, graças a Deus, a Zorta aumentou bastante, velho, a Zorta deu aquela aumentada boa, a Zorta deu aquela aumentada boa mesmo, hein, aumentou bastante a Zorta, olha como a Zorta tá bonita aqui, ó, olha que maravilha, olha os couve, tamanho de escurve lá, olha os pés de couve como é que tá, que maravilha como é que tá a Zorta aí, ó, olha que benção, tá vendo, olha como a Zorta tá, olha só, como tá a Zorta aí, ó, show de bola, tá vendo, aumentou bastante a Zorta, tem mais aqui, ó, olha os ofáceos, como choveu esses dias, né, que é uma chuvadinha, ajudou bastante, né, choveu, ajudou bastante a aumentar a Zorta, graças a Deus, né, graças a Deus, é uma aumentada boa na Zorta, maravilha, né, maravilha, show de bola, vídeo curta aqui, galera, só pra vocês, a mostrar aqui pra vocês, como é que tá o dia a dia aqui no nosso sítio, né, graças a Deus, tudo em paz, graças a Deus, Deus abençoe cada um de vocês grandiosamente, com Deus, galerinha, tchau, 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 tchau,